Às vezes, ele não fala nada, ele só corta a cabeça de um demônio que tá ali me perturbando. Hehehe, que isso, varoa? É quem? É o Blade? É o caçador de demônios? Fala, gente, nesse vídeo aqui, nós vamos dar um giro pelas igrejas. E é claro, junto com o canal Você Interpreta. E já no início do vídeo, eu quero pedir pra que você deixe o seu like aí. Você já conhece o conteúdo aqui, então já, ó, já taca o dedo aí no like, tá? Lá, ele. Bom, ó, e no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou trazer pra você aquela oportunidade, ó, de fazer uma renda extra sem sair de casa. E antes da gente ir pro vídeo, me siga nas minhas redes sociais, meu Instagram, arroba Davi Oliver Oficial, e lá na minha página no Facebook, Papo com o Oliver. Dito isso, vamos para o vídeo. Meu pai, esse manancial, nós queremos, meu pai, essa fonte nego... ...es nego...es 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 sobre a nossa vida... Au! Au! Hehehehehehe! Que isso, cara? Hihihi! Vida inesgotável, em nome do Senhor Jesus... Eita glória! É muito forte, é muito forte! Tua vitória vai chegar de carro forte! Recebe o teu malote, recebe o teu malote! Eita glória! Aleluia! A franquia de empresas que mais crescem no mundo chama-se Igreja Evangélica, e hoje em dia temos de todos os tipos. A Lunática, a que sobrevive de mistério e revelações, a que respira dinheiro, a que tudo é permitido e a que nada é permitido. A dos intelectuais e a dos desprovidos de conhecimento, a igreja garagem, shopping... Esse é o melhor jeito de chamar alguém de burro, né? Hehehehe! Desprovido de conhecimento. Casa de show e até mesmo casa de swing. São versões e conceitos diferentes que a gente chega a pensar. Ou Deus tem crise de identidade e todo dia tenta criar uma igreja diferente da outra. Ou Ele não está em nenhuma delas e entregou líderes de ministérios e convenções às suas próprias paixões. O único nome que essas empresas tinham a missão de divulgar é aquele presente em sua fachada nos seus prédios comerciais, que alguns insistem em chamar de templo. Vivemos o suficiente para ver pastor e pastora sexy symbol e profeta ostentação. Que chega nos cultos com seus carros avaliados em 700 mil reais, enquanto Bocó trabalha o mês inteiro para ganhar um salário mínimo. Que é convencida a deixar mais de metade do seu salário na igreja. E quando termina o culto, mais de 10 horas da noite, o pastor vai para o melhor restaurante da cidade. É claro! Ou a melhor petiçaria com o seu carrão. Já o mané, quero dizer, o fiel, precisa pegar dois ônibus para chegar em casa. Eu sou o Gustavo Santos e esse é mais um Você Interpreta. É, cara, e infelizmente a gente tem que concordar, né? A gente sabe que isso acontece. Algumas igrejas não. Existem igrejas que não têm nada disso. O pastor é pastor na igreja, mas trabalha para poder manter a família dele e tudo mais. Mas também tem um monte de pastor aí que é sustentado, né? Por igreja. E que o pastor ganha, mas ganha muito dinheiro, tá? Eu não sou contra não, tá? O pastor, né? Mas a igreja, querido, é para ajudar os necessitados, entendeu? Aí às vezes você pega o dízimo de uma pessoa que recebe bem pouquinho, pô, e você não ajuda. O certo é aquele dinheiro vir para a sua mão na igreja, né? Você vem ali e ajuda o povo que necessita, querido. Não é só você que é necessitado não, tá, ô varão? Não é só você que é necessitado não, tá? Não é só você que é necessitado não, tá? Se apertar, peida. Com certeza, cara. Música Pô, que isso, gente? Que que é isso? Ó, eu já falei várias vezes, eu sou pentecostal, tá? Pô, mas tem umas paradas aí que saem muito fora, cara. Que isso? Calma aí, ri, cara. Tá aparecendo até aqueles... Aqueles caras que viralizaram do... Tem que ir, vamos passando com o caixão assim, ó. Música E o pai Bebeto está de volta mais mentiroso do que nunca. Mas como ele sabe que a galera do mundo gospel gosta de profetada, ele resolve trazer mais uma notícia para deixar o parquinho do mistério agitado. Confere aí o profeta da bala infinita. É, você vai no Cruzeiro do Neymar, apesar que eu fui convidado. Eu fui convidado para ir no Cruzeiro do Neymar. Eu fui convidado para ir no Cruzeiro do Neymar. Inclusive, inclusive, inclusive. Inclusive, não é inclusive, não é inclusive. Caraca, meu irmão. Ih, ih, ih. Nem mente, esse daí não mente, não. Foi convidado para ir no Cruzeiro do Neymar. Inclusive, tem uma reação para aquele barco comum, barco do Neymar. Mas vou entregar agora. Eu vou entregar agora que no dia 23 de janeiro, o barco do Neymar vai afundar o Cruzeiro. Nossa. Não era nem para eu ter falado aqui, né? Uma revela. No dia 20... Que isso, cara. Os outros brincam muito, mano. Brinca demais, cara. No dia 23 de janeiro, o barco do Neymar, o Cruzeiro vai afundar. Quem te ver dentro no dia 23 de janeiro no Cruzeiro do Neymar, vai morrer, morrer, morrer. Ui, ui. Aí, entrei. Você mentiu. Mentiroso. Falo sem medo de errar. O neopentecostalismo é uma das piores coisas que vem acontecendo no Brasil de alguns anos para cá. Os caras brincam com a imbecilidade da massa. Quando não mentem por distorção bíblica, mentem por revelação. Criando o outro evangelho. Algo místico, cheio de sincretismo e pragmatismo religioso. 11h40. E a ordem é... Só depois da meia-noite o povo sai. Aí eu perguntei por quê? À meia-noite o Mar Vermelho se abriu. Me ajuda. Oxê, da onde vem essas informações aí? Acrescentares? À meia-noite, Sansão arrebentou com os portais de Gaza. À meia-noite, Jesus nasceu na manzedora. Que isso, varão? Ó, eu não tô podendo falar nisso não, porque saiu não li na Bíblia não, tá? Foi meia-noite que Sansão derrubou os portais lá, que caiu tudo. Foi meia-noite que Jesus nasceu. Que isso, que tá aparecendo até... Pô, calma aí, bicho. Então lá vai pra quem crê na Bíblia. Esse culto termina depois da meia-noite. Porque a meia-noite, ponto, o que tava morto vai ressuscitar na tua casa. Isso é uma vergonha. Às vezes, ele não fala nada, ele só corta a cabeça de um demônio que tá ali me perturbando. Aí vem o arcanjo Miguel, que é o anjo guerreiro dele, e pega aquilo como num saco de lixo. Com pá, vassoura e tudo. Pode alguém dizer que eu tô ficando maluco. Que isso, cara? Meu Deus, tu tá ouvindo o que essa mulher tá falando, cara? Não, tu tá ouvindo o que essa mulher tá falando, cara? Que o anjo, depois que, né, destrói o demônio que tá perturbando ela, ele vem com a pá e com a vassoura, cara. E um saco de lixo, cara, pra poder tirar o demônio, cara. Que isso, varoa! Mas não é. E cata aquilo num saco de lixo e lança a terra, abre a sua boca como uma rachadura e lança lá dentro. A irmã vê nitidamente. Nitidamente, lança lá dentro do abismo e diz, tá no lixo do inferno, manda pro lixo. Manda os demônios como fossem um lixo. Não precisa isso! Ano novo e personagem novo aqui no Você Interpreta. E como todo energúmeno que aparece aqui diz que está falando por vontade de Deus, eu fico pensando, esse Deus precisa se decidir. Imagina o céu com essa galera lá em cima. Misericórdia vai ser igual o encontro de torcida organizada adversária. Se bem que, em algumas coisas, o profeta que veremos a seguir está coberto de razão. O dia que o Malafaia abriu a igreja comigo, quem vai limpar os banheiros da igreja é ele. Quem vai administrar a igreja é eu. E o Malafaia vai lavar os banheiros réis, pra ele se libertar e crer. Ele vai limpar o banheiro réis. Que isso, cara? Tem um vídeo dele que aí vai com os pastores, tá tudo rirando, riado. Que isso, cara? Minha vergonha. Quem vai congregar comigo no Brasil vai ter um cartão de ponto. Eu? Vai ter... Ah, daquele que não é no culto. Vai ter uma conversinha com o Marretão. Eu achava que o Truvão era um homem de Deus. Eu tinha ele como um grande apregador. Nunca mais nem assisti ele. Foi no Valdemir, falou que o Valdemir era um homem de Deus. Por causa do dinheiro. Um capeta daquele... Ele não tem visão. Truvão, tu precisa pedir visão pra Deus, rapaz. Ele foi apregar no Agenoduc. Diz que o Agenoduc era um homem de Deus. Um capeta daquele. Um falso profeta. Diz o Valdemir, ele foi apregar um falso profeta daquele. Truvão, abre o Zóidegui. Quem não manda na tua casa, não manda na casa de Deus. E eu não boto a mão no fogo, não. Eu não digo que o Davi Miranda tá no céu, não. Pra mim, ele tá queimando no inferno, Davi Miranda. Que isso, cara. Mano, peraí, bicho. Como que o crente age dessa forma, cara? Não, 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 não. Me fala aqui, cara. Como que age dessa forma, mano? Religioso rei. Ganancioso rei. Ele morreu. E não entra no céu, não. Se quiser assistir os meus vídeos, é problema teu. Se tu não quiser, vai se lascar, rapaz. É problema teu. Eu aprego pra ir pro céu. Eu não aprego pra ir pro inferno. Se tu quer ir pro inferno, vai, rapaz. Cê é o bichão mesmo, hein, doutor. Já falei uma vez e vou repetir. Só acredito em revelação se ela vier com os números exatos da Mega Sena. Por que essa palhaçada aí de CPF, placa de carro, nome de bairro? Ou probabilidade do tipo, Deus mandou dizer a alguém que esse ano vai acontecer isso ou aquilo? Ou seja, apenas em estatísticas comuns. Tudo isso Mãe Diná e Walter Mercado já faziam nos anos 90. E Marta Sensitiva faz hoje em dia. Sinceramente, eu tenho pena dessas igrejas que acham que é a empresa Kodak. Que não sobrevive sem revelação. Deixa eu parar com essa besteira. Essas mulheres que até ativam a revelação. Tudo é mentira. Tudo é mentira. Caraca, eu vi esse vídeo aí, cara. Eu ia comentar. Olha onde ele tá. Cara, olha. Eu acredito em revelação. Acredito em essas paradas. Acredito que Deus usa as pessoas. Mas, cara, estão destruindo isso, cara. Estão acabando com isso. Estão acabando até com isso. A maior revelação e a maior profecia está aqui. É por isso que quando Paulo diz. Pode procurar todos os dons. Mas, principalmente, o de profetizar. Profetizar que ele tá falando ali. Não era revelação. É a Bíblia. Né? É a Bíblia. Mas, esse pessoal. Tu tá filmando, Caio? Esse pessoalzinho vem que tá na internet. Eu tenho um dom não sei de que. O Senhor me deu isso. Olha pra cá, povo de Deus. Brasil. Verdade de Deus pra você. É só besteira e mentira. Tudo que o dom vai fazer é pra edificação da... Nunca é pra sua edificação. Não é isso? Nunca é pra sua edificação. Eu não me assento com esses negócios. Esses profetinhas. Essas irmãzinhas. Que andam só com negócios. Olha! 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 Aqui a profecia maior é essa daqui. Não ajeita a tua vida, não. Pode observar que com tanto dessa profecia e profetada. A igreja tá bagunçada. Tá escândalo pra todo lado. É morte. É escândalo. É roubo. É mentira. Tudo no meio de quem? Do povo de... Do povo de Deus. Se isso aqui não ajeitar a tua vida, meu filho, nada mais ajeita. Se isso aqui não ajeitar a tua vida, nada mais. A Bíblia não diz assim. Luz para o teu caminho é a profecia. Foi assim? Luz para o teu caminho é a revelação. Como foi que ela disse? Família, esse daí é o canal Você Interpreta. Se você quiser achar esse canal, é só você digitar aí que você vai achar que aqui na descrição não tô podendo colocar nada. Que ó, o YouTube tá bravo, tá? E você que se interessou aí pelo lance da renda extra, não sai do vídeo não que o nosso querido Tom Dimas Torres pra te passar todas as informações que você precisa pra começar a fazer uma renda extra, né? Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário e ó... Até o próximo vídeo. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns 300 reais ou 500 ou até mesmo mil reais, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei pra eles. Eles estão ganhando de mil a três mil reais todos os meses e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos os livros do seu dia, que você pode começar hoje mesmo. E pra você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona pra você ganhar uma renda extra e ainda por cima eu vou te dar um mini curso gratuito com quatro aulinhas e nessas quatro aulas você vai saber tudo o que você precisa pra você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro pra ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida, clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu tô te esperando. Deus abençoe.